Tudo bem? Estamos de volta. Espero que você tenha passado uma semana gostosa, como eu passei, trabalhando bastante, mas assim que deve ser, né? E hoje nós vamos fazer uma maquiagem um pouquinho mais elaborada. A gente vai usar os tons da paleta da Atelier Paris, que é do meusalão.com. Lápis a gente vai usar também da Face Bela, é um lápis Cristian Dior, enfim, essas maquiagens que você já conhece. Vamos começar. Então, a gente vai fazer hoje uma paleta da Atelier Paris, que é essa aqui, ó. Essa aqui, que é a T17. Bom, você sabe que a gente tem aquele marrom universal, né? Dessa minha paleta mais velha, que já tá toda gasta, mas eu continuo com o marronzinho universal aqui, que a gente vai usar no côncavo. Então, vamos começar usando a paleta do nosso trabalho hoje, tá bom? Então, vamos passar esse tom aqui embaixo das sobrancelhas. A gente podia usar os tons mais clarinhos, sabe? Misturar as paletas, mas vou usar só essa paleta hoje pra gente ver que tem possibilidade de fazer só com uma paleta. as paletas da Atelier Paris são ótimas pra gente que tem mais idade, porque ela não tem tanto cintilante e nossas rugas ficam mais preservadas, né? vamos passar aqui um pouco e aqui também agora a gente vai usar esse tom na pálpebra móvel, embaixo e já vamos determinar aqui o lugar do nosso côncavo, né? já determinamos aqui onde que ele vai ficar vamos lá pro nosso côncavo vamos pegar o tom que a gente vai usar que é esse aqui vamos depositar a cor como a gente sempre faz, né? depositar do outro lado marcando um pouquinho onde a gente vai ficar e vamos limpar o pincel pra gente poder trabalhar essa cor, tá? então a gente limpa o pincel na mão ou num papel ou numa toalhinha como você quiser o importante é tirar o excesso do pincel, né? então aí a gente vem tentando encaixar as cores lembra? a gente vem com as batidinhas e encaixa aquela de cima e vamos dando uma esfumadinha aqui de cima pra baixo, tá? vamos fazendo isso em toda a cor agora usando a mesma paleta a gente vai continuar com esse tom mais laranja aqui no meio hoje a gente não usou nem clau pra não complicar, sabe? deposita aqui vamos voltar lá com aquele tom laranjinha pra vir de dentro aqui vamos puxando as cores aqui agora o impacto vai ser nessa cor aqui, ó parece que não tem nada a ver, né? lá vamos nós, ó vamos depositar aqui não, como a gente fica bonito vamos voltar lá com o outro pincel só pra fazer o encontro aqui das duas cores e agora a gente vem pra essa cor mais escura que é um batata batata doce ou a berinjela, na verdade vamos ver o que vai impactar aqui agora que a gente tá bem bonita aqui a gente vai pegar o pincel mais durinho vai molhar um pouquinho ele tira o excesso da água e vamos passar aqui nessa cor mais forte que a gente vai subir marcando um pouquinho esse côncavo, tá? aqui, ó pronto, já tirei a sujeira de baixo já retoquei o meu protetor solar com pigmento então a gente vai continuar agora vamos passar um pouquinho desse tom aqui embaixo dos olhos e vamos passar o mais escuro também com o pincel molhado vamos passar aqui embaixo do olho pra dar um efeito não muito, tá? bem no pé do cabelinho dos cílios agora a gente vai passar o delineador tem que deitar um pouquinho o pincel pra gente fazer melhor, sabe? dar mais segurança pra gente vamos passar aqui no pé do cabelinho dançar just take it off let's paint the town we'll shut it down let's burn the roof and then we'll do it again let's do it let's do it let's do it let's do it and do it and do it let's leave it on do it and do it and do it do it let's do it let's do it let's do it cause I gotta feel it agora a gente vai colocar a cola nos cílios vamos lá no meio a gente vai posicionar aqui uma ponta na outra ponta centraliza onde a gente quer pôr uma ponta outra ponta agora a gente vai finalizando passar um pouquinho de corretivo aqui nessa parte do olho eu sempre tenho essa parte afundada aqui aqui também um blushzinho só pra dar uma melhorada aqui botar um douradinho aqui pra dar uma iluminada vamos usar um gloss da Revlon que é da tudopramim.com.br e você sabe que essas paletas aí que eu tô usando da Atelier Paris são do meusalão.com.br e foi essa a nossa proposta de hoje eu continuo não conseguindo fundir as cores ainda mas a gente vai tentando quem sabe um dia a gente chega lá não é isso? uma boa semana pra você fica com Deus até a próxima e até a próxima e até a próxima It's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night